Mais uma rota a seguir Um novo caminho que irá surgir Mudando sempre de lugar Não sei aonde eu quero chegar E tentar viver Mostrar quem realmente sou E reconhecer Que o mundo já mudou Oh, da alternativa Tudo muda de lugar Viver sem saída Tentando me encontrar Oh, da alternativa Ainda posso procurar A razão que existia Viver mudando de lugar Paramos de verificar Os monstros que vivem a nos assombrar Quando na verdade estamos sós Eles existem só dentro de nós Vou tentar viver Vou tentar viver Mostrar quem realmente sou E reconhecer Que o mundo já mudou Oh, da alternativa Tudo muda de lugar Viver sem saída Viver sem saída Tentando me encontrar Oh, da alternativa Ainda posso procurar A razão que existia Tudo muda de lugar Tudo muda de lugar Viver sem saída Viver sem saída Viver sem saída Tentando me encontrar Oh, da alternativa Ainda posso procurar A razão que existia Viver mudando de lugar Tentando me encontrar Tentando me encontrar